O aumento na produção de grãos nas últimas décadas foi impulsionado também por avanços tecnológicos e principalmente por cultivares de sementes mais adaptadas, colocando o Brasil entre os principais players ou jogadores do agronegócio. Mauro Andrade conversou com pesquisadores da Embrapa sobre os avanços no mercado brasileiro de sementes. O setor agrícola brasileiro vem ganhando em produção e produtividade. Boa parte desse resultado positivo é por conta de sementes cada vez mais adaptadas. Eu vou conversar com o Rogério Borges, ele é pesquisador da Embrapa Soja. Rogério, satisfação, fala um pouquinho como que está esse mercado de sementes, especialmente aqui no Brasil. Pois não, o mercado de semente de soja hoje no Brasil é um mercado bastante, ele vem experimentando aí nos últimos anos um crescimento que acompanha o crescimento da produção, né? A produção nacional de soja tem aumentado e naturalmente o crescimento da produção de semente tem que acompanhar isso. Mas vem sendo bastante sustentado esse crescimento e hoje é um negócio que investe bastante em tecnologia, né? A gente tem acompanhado vários produtores aí que têm investido bastante em tecnologia de ponta aí. Hoje estima-se aí em torno de 45 bilhões, né? O mercado, o setor de produção de semente. A taxa de utilização de semente, que a gente fala semente certificada, semente legal, né? Ele varia de região para região, né? De estado para estado. No geral, no Brasil, ele está em torno de 60%, tá? 60%, 65%, podendo chegar a mais em algumas regiões. Em algumas regiões, ele ainda é bastante baixo, né? Normalmente, regiões onde você tem as regiões do sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná, são regiões que são propícias aí para a produção de semente, onde normalmente a semente tem uma qualidade fisiológica melhor. Então, nessas regiões, os produtores tendem a guardar mais a semente própria, a salvar a semente, né? Para uso próprio e tal. E aí, muitas vezes, também, a gente tem dentro dessas regiões aí também um mercado de semente ilegal também bastante pronunciado, né? Fernando, hoje nós sabemos que esse mercado está muito dinâmico, né? Todo ano são lançadas novas cultivares e muitas vezes o produtor, ele fica até um pouco confuso em adotar aquela tecnologia ou não. Como a Embrapa faz para acompanhar essa velocidade nos lançamentos das cultivares? Ah, excelente. Isso é uma preocupação constante aqui, principalmente do nosso time de melhoramento genético, também o time relacionado ao ajuste fitotécnico das cultivares, que é fazer cada vez mais um número de ensaios significativos para o lançamento de uma cultivar e, principalmente, nesses ensaios, levar em consideração época de semeadura, que é mais recomendada por região, de acordo com altitude e nível de fertilidade. Por quê? Porque tudo isso impacta tanto na semeadura da lavoura quanto na colheita dela. O produto que você vai estar colhendo, seja ele semente ou grão, ele é altamente influenciado por esses fatores que eu mencionei. E isso reflete no quê? Qualidade, novamente, tanto do grão quanto da semente. O problema climático, cada vez mais recorrente, de sincronia, muitas vezes, e o produtor está apertado pelas janelas, pelos arques, pelo zoneamento agrícola. Existem variedades que possam auxiliar o produtor nessas questões? Com certeza. Eu acho que dentro desse portfólio imenso de cultivares, conforme você mesmo colocou, não só da Embrapa, como de outros obtentores, todos colocam lá a época de semeadura ideal para aquela região, para aquele nível de fertilidade do solo, para aquela característica edafoclimática da região, ou seja, questão de água e solo. E isso é o que nós, como Embrapa, fortalecemos muito para que, principalmente o pessoal da transferência de tecnologia, quem está na extensão rural, mostre a importância disso ao produtor. Existem ali, sim, ferramentas muito importantes para se escapar, por exemplo, de chuvas na pré-colheita, janelas de plantio que te possibilitam trabalhar ali com, se existe ou não uma previsão de seca para aquele ano, que eu tente escapar daquilo ali o máximo possível, principalmente nas épocas de maior restrição para a cultura. Não só da soja, mas do sistema de produção em geral. Da Embrapa Soja, no Paraná, Mauro Andrade. A 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